Ratão Play! Rapazada, se inscreve no canal do Ratão Play, deixa o like, aqui é os melhores vídeos, não tem como. Valeu Ratão Play, o brabo, não tem como, esquece. Pronto. Esse é um cara muito tatuado aqui, velho. Deixa eu ver o nome dele. Irmão. 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 Irmão, quem tá na vez aí? Gabriel? Ah não, esqueceu outro mano, fechou, tamo junto. Ficou em choque. O cara ficou lacrado, filho, que isso? Ficou em choque. Meu filho falou que tem um ponto positivo com você agora, porque tu matou o cara que foi uva e na minha porta. Nossa, mas eu sei que não foi por esse motivo, mas eu não vou falar nada não, tá? Pra não estragar a sua reputação com ele. Eu sei que você matou ele, foi por conta dos bagulhos aí. Não, o matar foi pelo bagulho mesmo, mas o tipo, o rão que eu dei, ele é o gemado que ele caiu lá, foi por... Essa aí é a monta, pegou, pegou, pegou. Pô, tá maldade, tá ligado? Como assim? Ah, destranca aqui, cara. O que que deu aí, mano? Meu Deus, olha essa rádio. Que deu um carro, gordo. Que deu? O cara, free cut aí, foi no sentido praça. O cara de terninho, cabelo, fique do Boltz. Tá onde, tá onde, tá onde? Direção praça, isso. Tá, mas em que lugar que ele tava? Tava na DP, eu vou em frente ao DP. Achei que a BM tava aberta. Ele foi no sentido praça, mais ou menos. Eu tô praça, tô indo. Na free cut. Não tá, não tá aqui. Tá, não? Então ele pode ter virado o hospital, sei lá, mano. Só vi o sentido, mesmo. Tô indo no sentido do Vanilla, mas... É muito vago esse sentido praça, entendeu? Tipo um terninho... Tá de terninho, cabelo azul, velho. Acho que o cabelo parece o meu, se não me engano. De longe, parecia o meu. Azul, né? Aham. Isso, é com o terno, é tipo, igual do Boltz, só que vermelho. Visão. O cara roubou na nossa frente, né? Bem do bom. Ele tava com aquele carro que... Que puxou a five pro sapudo, velho. Carro vermelho, tá ligado? Ele tava muito burro, né? É, mano. Aparentemente, sim. Ele dropou do carro. Vê lo que parece, tá ligado? Tá, tá. Deixa eu ver aqui com eles aqui, mano. Tenta dar uma confirmada aí, mano. Que eu não vi sentimento, velho. Viu, Tzuki. Rolou uma parada aqui, já cortando os assuntos, tá ligado? Encontrou o carro aqui na porta. É alguém de vocês que o bomba a ficar lá na DP? Tá de terno vermelho. Só pra tirar essa dúvida, tá ligado? Ele foi pra esse tipo... Vocês viram até onde ele foi? Ou vocês perderam a visão ali na frente, já? Nós tava a pé liberando o veículo. Aí você... Não, só viu ele sai. Vamos ver se não bicou aqui nesse momento, já. Tô aqui no colorido. Vamos ver se ele não subiu. Ah, provavelmente ele não subiu. Acho que ele vai tentar despear por fora mesmo, entendeu? Tipo... Ali pela Grove. Fada, velho. Caralho, mas o monte que jogava um da armada, ele... ADP, velho. Ah, foi na ADP. Ficou ele na praça. Qual maldade? Ah, eu tive uma maldade com ele. Sentido mecânica. Eu não teria pegou a visão? Mecânica. É uma moto, é uma África. Ela é tipo um robôzão, tá ligado? Gruda, gruda, gruda. Só atrás dele. Só atrás dele. Entrou mecânica. Espera, sai, espera, sai. Não entrou. Chega lá. É de vocês, tranca. Pronto. Vê quem é? Vou chegar ali. Vê se é de vocês, primeiro. Alguém pega aqui. Alguém pega aqui. Mano, tira o celular dele e rádio. Alguém pega aqui a moto, ó. Achei que o rapaz tava falando comigo. Bora, bora que botou ele na Lambo. Não, 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 não. Tira o celular de rádio. Pega a moto aí. O que que você tá falando? Pega a moto aí. Pega a moto. Pega a moto. Pega a moto. Vambora. O cara já tá na Lambo, já. Tá com a arma. Tá, mano. Pega a moto. Onde vocês foram aí, Lambo? A Lambo tá aqui perto da mecânica ainda, e no sentido, a corrida de batizar a ponte, perto da mecânica. Tá, tá, tá. Vem pra... Vem pega a... Pega a Palomina, pega a Palomina. Tá, vamos pegar. Eu não consegui tirar as coisas dele aqui, viu? Verdade de HK, rádio celular, mas eu tô de olho aqui, porque eu não tenho bolso. Tá. Ah, tô nessa contenção aqui, eu acho. Vai pegar a Palomina de Al6? A gente vai subir agora, Galen. Vai na frente aí, ô... Tá ligado? A prainha, aquela roazinha ali que desce. Tem uma prainha ali. Aqui tem um bagulho aqui embaixo, pessoal. Se gasta, ó. É, eu não uso pra gada, eu uso pra matar ali, mano. Eu não sei, eu acho que deve ser. A gente buscava a munição do motoclube ali. É, é lá mesmo, é lá mesmo. Só pensa em gada, de cadavina, né, irmão? Todo terminho é cadavina. Cadavina, cara. Passava horas ali, né, cadavina. Se envolvendo, né. E aí, olha lá com ela, acho. Acho que uma vez nós vem aqui. Ah, só de envolvimento, né. Foi mal. Tô louco, mano. Eu fiz DP, foda-se. Saiu correndo com a moto. Saiu correndo aí, entrou na moto. Mano, ele bateu. Ele entrou na moto, ele chumbou a moto na parede. Eu quero que é todos os carros, até ele tá rendido, viu? Eu vou algemar isso. Fazer o que ele fez é... Vai, ô milionário. Abre, hein. Vou apertar a mala, porra, pro bandidão. Tá na lamba, eu sou. Nossa, quase nem tiro sem querer, velho. Que porra é essa? Tá pra se foda hoje, hein, Kogu? Filho, né? Só tiro, hein. Que assim. Esbarrou no... Olha lá, o cara igualzinho. Aí, ô, Boots, é? Pode roubar, né, na nossa frente, né, o filado da puta. Fala aí, Noé. Tem boca, não? Tu não fala, não, filado da puta do caralho. Não fala alto, não, caralho. Não tá dentro, cara. Tô gritado desse jeitinho aí, meu mano. Eu te arrebento na bala, porra. Vai demorar, tá? Tá estressadinho? Tá estressadinho, bebê? Eu não, tô de boa. Como é que é teu nome, bebê? Fala com o pai. Cleitinho. Cleitinho? E aí, Cleitinho? Como é que cê tá? Fala com a Ritralha, porra. Não, eu tô tranquilo. Vê esse teu óculos aí primeiro, vou lá no teu olho de otário. Fala com quem, otário? Não, cola com ninguém, não, mano. Não, tu cola com ninguém, tu, porra. É, lobo solitário. Tipo isso. Entendi. O que cê faz na cidade além de roubar carro? Então, corrida, amonete, lojinha. Caralho, pô. Cê é mó desenroladão, tu. Se eu roubar sozinho isso tudo, mano? Me roubar isso aí, mano. Acho que sozinho tu não vai entrar, não. Quê os bagulho que ele tá aí, mano? Quê os bagulho que ele tá aí, mano? Quê os bagulho que ele tá aí. Guarda a arma aí, pai. Me dá. Só guarda no bolso aí. Peguei traço, peguei os bagulho aí. Onde cês tão mesmo? Tô com ela. Já tô descendo já. Deixa eu ver. Cê tá naquela caverninha lá? Isso aí. Isso aí. Percinha, valeu, parceiro. Falei só daí, ó. Fala comigo, pô. Quando é a tua vida? Toda a sua vida pra mim, pô. Cê abre pra Ritralha, pô. Faz a boa, hein. Me ajude a te ajudar. Vamos aí na luta, sabe? Na luta, pô. Aí me perguntaram pra me roubar uns carros, umas motos aí. Eu tava tentando, né? Quem que mandou tu roubar o bagulho, pô? Então, menor. O menor ou o caralho menor? Porra de menor, rapá. Ritralha, já falei. Então, Ritralha. Tava lá eu, tranquilo. Indo lá no mudinho, pegar uns tickets pra ficar umas corridas. Aí me chegou uma mensagem no altagrã. Qual altagrã era o nome? Black, black é alguma coisa. Sem foto, sem nada. Aí o cara mandou assim, temos uma proposta pra ti. A gente já... Começava com black o altagrã? Isso. Sem foto? Sem foto. Tá mentindo, hein? Ô, Gê, vem cá. Vem aí, família. Vem aí, pô. É, ô, parceirinho. Eu não morro de que ele tava. Encontrei nada aqui. Black sem foto não, mano. A única coisa sem foto aqui é o Rich Black. Fofoqueiro ele, porra. Gosta de uma fofoquinha. Como é que é teu altagrã, ô, parceirinho? Vem aí, Clayton. O Clayton tá promocionando a 25. Tante o Clayton nesse caralho. Qual o Clayton que tu é? O Clayton daqui, ó. É só o Clayton. O Clayton do rodo. Não é, chega aqui. Não é. Ele me segue, pô. Meu seguidor. Você é meu seguidor, irmão. Você me acompanha em minhas redes sociais. E esse monte de carro aí em Portadema? Chegando. Tudo dos dois corre. Só a primeira que não era. A primeira era a minha, mas... Começou a crise do desempenho na cidade. Aí ficou a grana curta. Não deu pra bater. É muito de bandido nas fotos, você não acha não, mano? Como é que é? Ele paga muito de bandido nas fotos dele aí, ó. Ah, aqui. Mas a galera se paga aí na cidade, só que não sustenta, né, mano? Quer tirar fotinho pra apagar de bandido, né? Pra apagar pras menininhas. Só que aí que tá. Agora tá nessa posição aí, ó. Aí tromba o mundo de verdade e aí fica fodido assim. Aí tromba aqui. Aí fica nessa. Aí roubou carro de bandido. Na DP, na frente dos caras. Você acha que a gente é otário, cara? Os caras tá tirando o carro apreendido. Você vai lá atrapalhar o corre dos moleque. Pô, vai tomar no teu cu, pô. Você não tem coisa pra fazer, não. Vai roubar carro, caralho. Roubar carro em lugar mesmo, não no DP, porra. Pula aí do cabelinho preto. Tu vai roubar carro em DP, velho? Você é louco? Rapaz foda, hein, Cleitinho? Do rodo. É o homem, é ele, pô. Fala comigo, pô. Iado. Tô tentando fazer o meu corre. Não, você tá quieto só, pô. Me ajuda em te ajudar, pô. Me ajuda em te ajudar. Olha aí. Olha o motivo aí pra não meter você de bala, pô. Já falei a real pra tu. Tava tentando fazer o meu corre. Ah, mas o teu corre pra mim, eu tô cagando pro teu corre, pô. Tô falando pra tu. Me ajude em te ajudar, entendeu? Me conte alguma coisa aí que, pô, me convença a não te matar. Pegou a visão? Pô, tem cinco filhos pra sustentar. Ih, vem com história triste, já. Que teu essa, cara? Só historinha triste, hein, pai? Ô, na moral, velho. Tu vai colocar os filhos na parada ainda, cara? Nossa, jogar os filhos na moral, irmão. Ó. Eu tenho vários filhos. Nunca precisei colocar o nome de nenhum pra justificar um BO que eu tô fazendo, cara. Que bandido que é tu, pô? Que você pega e fala que tá roubando por causa dos teus filhos, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Que vergonha. Por causa do filho, cara. Porra, honra teu filho, porra. Ah, fala mais uma aqui, assim, você já me deixa até uns nervos aqui, já. Pô, menor. Vacilei na hora errada. Menor é o caralho. Porra de menor, caralho. R-trália, porra. Ah. Vacilei. Roubei do cara errado no lugar errado. É isso. Ah, e aí? Que tu roubou das pessoas erradas e no lugar errado na hora errada. Você não sabe, cara. Eu falei pra você tentar me convencer. É não me meter a mão pra tua cara. Tenta. Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu não roubo de ti. Se tu me passar alguma coisa aí pra fortalecer vocês, eu fortaleço aí. Tô fudido. Tô de HK. Nem cana eu tenho. A questão nem é essa, mano. De tu roubar algum bagulho nosso e tu ajudar a nós. Se tu roubar alguma coisa nossa de novo, tu vai vir parar aqui de novo, entendeu, mano? E tá pedindo algum bagulho, mano. Pra tu desenrolar, pra tu sair daqui vivo, mano. Isso não é porra nenhuma pra nós, tá ligado? Pegar não é pegar qualquer um na pista e ter que roubar alguma coisa nossa, mano. Como vários já se foram já por causa disso, entendeu? Tá bom, mano. Tá porra, então. Tem quem que te deu esse serviço teu aí, mano. Mas tu reprovou no teste, hein, velho. Que odoro que você tentou pegar aí, velho. O justo, né? Quem não dava pra meter aqui no pé na cidade, tá ligado? Porque, irmão, mexeu com a Elements. Tô com as ideias, filho. Ó, bora. Bora, bora, bora. Bora. Quer roubar carro e ficar nessa? Não justifica, não quer desenrolar. Bora, bora, bora. Nossa, os caras enrolando pra entrar num carro, mano. Mara que tinha que ir polícia indo em DBA, ó. Tchau, 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 tchau.